Olá, galera! Aqui é a Rê, vou fazer mais um... Game? Eu não sei se é divertido ou assustador, galera. Eu sei que a história, resumindo, é que a gente tá preso numa creche. Gente, numa creche não deve ser assustador, né? Eu vou deixando de palavra secreta, bambam. E as primeiras pessoas a comentarem bambam vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou bambam? Então, bora pro game. Olha, galera, para um pai que procura por uma criança desaparecida, o tempo é muito importante. Clique no relógio para avançar o tempo. Galera, o que eu tô trazendo aqui pra vocês é um game que está explodido entre os youtubers. Então, eu acho que vocês vão gostar, beleza? Vamos lá. Cliquei no relógio, nada aconteceu. Eita. Nada. Apareceu um bichinho ali na porta que eu tô vendo o senhorzinho. Vem me enganar, não. Não tinha esse bichinho na porta. Eita, meu Deus do céu. Eu achei que fosse ser divertido. Eu tô com medo, mamis. Gente, quem já jogou? Tem aí na Play Store. Eu vou deixar o nome no título aí na descrição. Vamos ver o que que vai acontecer. Ei. Alô. Ai, meu Deus. Ué, gente. Parece o mesmo lugar. Drag the controller. Tá. Tá ensinando a movimentar. Ok. Parece... Ó, please interact to the icon. Tá. Tudo bem. Gente, parece ser o mesmo lugar que a gente tava vendo. Porém, no passado, não sei. Parece a creche, né? Parece a creche, ó. Tem os bichinhos aqui. Bonitinho o pan. Vamos dar uma olhada aqui nos bichinhos. Eu não sei como é que funciona. Tem aqui, ó. Um cartão. Ele falou pra gente... Ah, tá. Entendi. Então, ó. Eu me... Eita, gente. Ou eu clico aqui. É com o dedinho mesmo. Tá. Não tá indo. Devo precisar de alguma coisa. Aqui tá dizendo. Área de criação. Ok. Creche do bambam. Vamos ver se tem alguma... Opa, Lele. É que já achei alguma coisa aqui. Não pegou? Peguei. Peguei um cartão. Ok. Parece tudo normal. Eita, Lele do céu. Tem uma coisa aqui, galera. Tem tipo uma... Um refeitório. Tá. E aqui tem dizendo. Coma vegetais e frutas e fique... Strong. E fique forte como eu. Ok. Aqui o que que temos? Ter muitos braços me ajuda muito com as pessoas. O polvinho falando. Ok. Será que a gente precisa decorar essas coisas? Eu não sei se a gente vai precisar usar isso depois, né? Mas... Bora lá, galera. Tem um controle aqui também. Tem dois controles. Um pra frente. Bom. Vamos lá no azul. Porque a gente pegou... Ih, meu Deus. Que eu tô levando a lasqueira toda comigo. Abri, hein? Abri. Opa. Eita, Lele. Aqui temos um drone. Mas não dá pra pegar. Ah, tem uma carta ali. Depois eu vou ver aquele controle. Beleza. Eita, gente. É muito difícil de controlar. Mas a gente vai ir devagar e sempre. Ó. Aqui tem uma carta, né? Certo. Vamos ver. Querida mamãe, eu estou escondido num quarto e eu tenho que lutar contra um monstro. É a única forma que a Clé, que vai fazer a Clé gostar de mim. E aí tem o bonequinho que tá escrito eu. O patinho, o passarinho, tá escrito monstro. E a bonequinha embaixo, em forma de coração, é escrito Clé. Ok. Vamos pegar então isso aqui, que eu não sei muito bem o que a gente vai ter que fazer não, gente. Peguei. Ok. X1. The Remote... Ah, tá dizendo que precisa de duas baterias. Tá. Vamos catar essas baterias por aqui, galera. Será que tá por aqui? Será que tinha alguma coisa aqui que eu não vi? Não tô vendo não, hein? Opa, tem alguma coisa ali em cima, sim. Gente, difícil controlar essa lasqueira, hein? Peguei. Peguei. Cadê a outra? É bem pequena. Será que tá por aqui? Vamos ver. Gente... Ah, meu Deus, eu tô ficando zonza. Opa! Aqui é a outra. Vou tentar mais uma vez aqui. Ué, não tá pegando. Peguei. Pra ver se a gente consegue, de alguma forma, controlar settings. Vamos ver. Será que é diálogo? Music, graphic, não. Ok. Tudo bem, então. Vamos resumir. Vamos voltar. E aí, agora, o que que eu faço? Remote icon to use your toy. Ai, olha o drone voando! Que top! Please teleport icon to teleport your toy. Tá. Opa! Tem um botão ali. Será que dá pra eu tocar nele? Vamos ver. Vamos ver, galera. Vou tentar tocar nesse botão. Controls can be accessed anytime. Tá. Vamos ver se dá pra... Eu acho que talvez não dê pra eu tocar nesse botão. Mas dê pro mouse, pro... Pra lasqueira lá tocar. Vamos ver se ele vem até aqui. Ok. Vai, drone! Vai pra lá! Vai, drone! Ué, cadê ele? Agora vai, hein? Acho que agora vai. Bateu, mas não aconteceu nada. Ah, tem outro ali! Ok, ok. Então deve ter que apertar os dois, será? Gente, eu tô descobrindo tudo agora com vocês. Eu espero que dê certo. Vem, drone! Pra cá, ó. Nesse aqui. Opa! Deu um barulhinho de como abriu alguma coisa. Abriu! Será que ele vem comigo atrás? Acho que eu tenho que chamar ele. Vem. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Opa! Que ouviu alguma coisa ali? Não. Tudo bem? Ah, não vou... Vou entrar aqui nem lascando, tudo escuro. Ah, também, né? Precisa da lasqueira aqui pra abrir. Opa, abriu. Beleza. Eita! Tô com medo. Será que tem lugar pra drone aqui de novo, gente? Vamos ver. Porque eu não solto essa lasqueira. De jeito nenhum. Tem um bichinho ali. Será que ele é do bem? Tô com medo, hein? Vai, Renatinha. Não dá pra ir pra frente? Dá. Oi, bichinho. Tá tudo bem com você? Opila. Opila o que que tava escrito ali? Gente, não consigo ir pra frente nessa lasqueira. Vai. Opila Bird Mission. Opila... Então, tá dizendo a menção do pássaro Opila. Opila é um pássaro que é muito, muito com fome. Ele é inacreditavelmente faminto. Achei seis ovos e ganho o prêmio. É isso, então, né? Será que a gente tem que... Opa. Temos que achar ovos. Ok. Vamos procurar. Tô vendo nenhum ovo aqui. Opa, Lele. Aqui tem um já. Vai. Beleza. Peguei um. Ok. Vamos ver se a gente... Opa. Tô vendo um lá em cima, galera. Já vi um aqui, ó. Haha. Aqui. Beleza. Vai, Renatinha. Beleza. Tá quase melhor o controle em dois. Onde será que tem outro, galera? Será que dentro dessa lasqueira... Ah, tinha que ter, né, gente? Um aqui dentro. Óbvio. Então, dois, três. Vem, ovinho. Vem, ovinho. Não pega. Vem, ovinho. Vem. Três. São seis, né? Que ele falou. Seis. Ok. Gente, eu trouxe meu drone, mas eu tô achando que não é isso. Parece que aquele botão tá meio inativo. Será que dá pra colocar as coisinhas aqui e, de repente, aparece mais? Vamos ver. Não, né? Não aparece. Ah, dá, dá. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aí, eu acho que agora acabou, né, gente? A gente precisa achar os outros. Na verdade, acho que eu só tinha achado três. Onde pode tá? Em cima da árvore, talvez. Beleza. Pega, lasqueira. Tá faltando, acho que só um. Eu acho que só um. Opa. Ei, tô vendo um azulzinho ali. Galera, galera. Eu vi um azulzinho ali. O que é aquilo ali? Deixa eu tentar ver. Vamos ver, vamos ver. Subi aqui, eu vi um azul. Mas era em cima. O que é isso? Vai, cartão azul. E agora? Mudou alguma coisa? Ué, gente. Tô vendo mudar nada não, hein? Ah, o botão ficou vermelho. Vem, drone. Vem, drone, não. Será que isso vai ajudar a achar um ovo? Vem, drone. Vamos ver se o drone vai pra lá. Beleza. Abriu. E agora? O que que aconteceu? Opa, um ovo. Deve ter descido do escorregador, gente. Achei. Mas eu acho que ainda tá faltando um, hein? Vamos lá. Vamos entregar esses lá. E ver se tá faltando ou se não tá faltando. Que é difícil esse game, hein? Tem que ir adivinhando tudo. Vamos lá, ó. Um. Dois. Foi. Foram seis. Não, não foram. Vai. Foi. Agora foi. Vamos ver se tem mais. Não, gente. Opa. Find. Ué, tá mandando eu achar mais. Achei o último ovo. Não acredito que eu passei já aqui e não tinha visto essa lasqueira, gente. Eu não sei se ele spawnou. Não sei o que que aconteceu, mas consegui. Consegui. Não sei onde tá meu drone. Tem que pegar ele também. Que provavelmente a gente vai precisar desse drone aqui, né? Então vamos lá. Vamos ver o que que acontece quando a gente alimenta o último bichinho, gente. Vai. Ué. Ué, gente. Ô, bicho. Eu te dei os seis... Opa. Acho que tem alguma coisa aqui. Pegue sua recompensa na boca dele. Ok. O que que é? Um cartão amarelo. Ai, eu acho que tinha um lugar ali que precisava um cartão amarelo. Tá. Mas cadê meu drone? Venha, bichinho. Venha, droninho. Vem pra cá. Vamos ver se ele vem. Tá vindo. Acho que eu aprendi a controlar o drone melhor, galera. Vem pra cá, drone. Ai, meu Deus. Ele atropelou. Ô, drone. Tu me atropelou. Tudo bem. O drone tá ali. A gente tem o cartão amarelo que eu peguei aqui. Vamos lá. Abriu. Só que não. Ficou verde o quê? Não sei. O que que tem aqui? Aqui não tem nada. E aqui? Ah, ficou verde porque, ó só... Ah, não. Agora o botão ficou vermelho. É isso. Será que eu tenho que subir na cadeira pra apertar o botão? Acho que é isso, hein? Porque não tinha essa cadeira aqui. Cadê ele, gente? Eu acho que ele quebrou o vidro. Ouviu um barulho. Eita, Lala. Ô, drone. Tu quebrou o vidro, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos ver se agora ele vem aqui, gente. Agora já quebrou o vidro mesmo, né? Tá tudo já lascado. Vamos ver. Vai. Beleza. Alguma coisa aconteceu. O quê? Será que o computador ligou? Opa! Abriu alguma coisa aqui. Beleza. Conseguimos um bilhete e um martelo. Vamos ver o que que é o bilhete. Distração. Ato 1. Não me ajudou em lasqueira nenhuma. Ok? O martelo. Ah! Eu lembro que tinha mais... Beleza. Beleza, galera. Eu lembro que tinha mais placas ali perto daquele bichinho com milão. Será que é isso? Cadê o drone? Tá ali. Drone. Droneico, vem comigo para cá, ó. Vem cá. Ah, meu Deus. Eu tenho que levar esse Droneico comigo, hein? Vai, drone. Vem. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Porque o mais difícil é fazer esse drone seguir. Ok. O drone veio. Então vem de novo, drone. Pro bicho. Vamos ver se ele vem. Não é fácil comandar drone, não. Virar pilota de drone. Ah! Me batiu. Ok. Ele foi pro bicho. Vamos ver se agora a gente consegue abrir aqui. Será que eu preciso... Opa! Agora foi! Do nada! Então tem que ficar batendo muito. Ok. Tudo bem. Vamos lá. Fica batendo muito, batendo muito, batendo muito. Foi. Cadê meu Droneico? Tá aqui. Vem comigo que eu já vi que tem um botão vermelho ali. Drone. Olha lá, ó. Press. Jump. Tá. Ok. Vamos ver se... Precisa de um coiso laranja, eu acho aqui, hein? Aqui é botão de emergência. Eu acho que eu vou precisar de um... Ué, onde é que vai estar isso laranja? Acho que eu vou precisar... Acho que eu vou precisar de um coiso laranja. Ah, tá. Precisa do amarelo aqui, que a gente já tem. Ok. E aí? Ah, uma cadeira! Beleza. Mas será que eu tenho que levar meu Drone junto com a cadeira? Ai, meu Deus! Eu tô quase caindo da cadeira. Gente do céu! Ok, tô na cadeira. Vem pra cá, Drone! Vamos ver se ele vem. Vem, Drone! Ué, gente, uma cadeira não mexe? Ah, eu devo... Ah, tem que clicar aqui também, ó. Eita! Cadê o Drone? Eu tô indo embora sem meu Drone! Vem, Drone! Vem, Drone! Minha mozazenhora do céu! E agora? E agora eu venho pra cá? Eu tenho que ir pra lá, eu acho. Apertar esse verde, é isso? Gente, é muito louco o game, hein? Ok. O verde eu acho que... O amarelo, ok. A cadeira foi embora, tudo bem. Eu vou sem o Drone, gente. Vamos ver. Ai, a gente tem que decorar as cores dos bonecos. Eita, Lelê do céu, gente! Será que eu vou precisar do meu Drone depois? Eu acho que eu lembro das cores do boneco, galera. Eu não tenho 100% de certeza não, mas eu tenho quase certeza que esse era vermelho. Mas aí eu faço como? Eu clico aqui? Peraí. Será que vai aparecer a cor pra escolher? Deve ser, né? Pera. Ah, lasqueira! Aqui. Amarelo, não. Acho que era vermelho, moço. Não. Azul também não. Acho que ele era vermelho. Verde. Branco, não. Vermelho. Ah, então não precisava mudar esse, tá? Esse daqui que era sem a linguinha... Eu acho que ele era branco. Gente, eu vou chutar. Eu espero acertar. Rosa, não. Azul, não. Meu Deus... Tá, branco. Branco. E esse branco é azul. Vamos ver se agora vai, gente. Vamos ver. Eu espero que seja isso, gente. Porque eu só lembro do polvim que era... Que era laranja. Foi! Foi, 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 foi. Depois de muito tempo, conseguimos o quê? Um cartão laranja. Peguei, não. Peguei. X1. Ok. O que é isso? Ali. Continua daquela cor. Será que eu tenho que pôr isso aqui? Não dá pra eu passar pra lá. Por que que não dá pra eu passar pra lá? Ué, o que que é isso aqui no chão? Tem alguma coisa aqui, galera. Tipo um bilhete. Vamos ver. Vamos ver. Ah, topzera. Agora o bilhete com as dicas me chega agora. Maneiro. Top. É um bilhete, galera, com as dicas dos monstros. Agora não me adianta mais lasqueira nenhuma. Vamos ver o que que eu preciso fazer. Uuuuh, agora tá vermelho aqui. Será que meu drone vem pra cá? Agora lascou. Ah! Gente, mas não sei por quê. Agora eu não sei. Eu acho que não vai dar pra passar, não. Porque eu acho que o drone não vai vir até aqui. Eu não apertei ali o botão, não, menino. Seu menino. Olha lá, ó. Vem, drone. Por favor. O drone não vai vir mais, gente. Foi, foi. Apareceu, galera. O drone conseguiu. Ele abriu. Ele abriu a porta. Não. O que que você fez, drone? O que que você fez, drone? Drone, drone. Ah, tá. Ele me deu uma, uma, uma coisinha aqui pra eu passar pra cá. Ok. Ah, ele me deu uma pista. Ok, ok, ok. Gente, eu não sei como é que eu fiz pro drone vir pra cá. Mas o bicho tá ali, no meio da pista. E agora? Será que eu consigo passar por ele? Ai, meu Deus, ele tá me olhando. Eu não sei, gente. Será que... Ah... Será que ele fez eu conseguir passar pra lá? Eu vou ter que tentar vir aqui. Ai, meu Deus, eu vou pulando. Foi, 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 galera. Eu consegui passar. Eu vou pegar meu drone de volta. Porque eu acho que a gente tem que vir pra cá. E agora eu tenho coisinha laranja. Então, peraí. Deixa eu trazer meu drone, gente. Pra cá. Né? Sei lá. Se a gente vai precisar dele de novo. Ele tá se batendo, esse drone. Vem, drone! Vem pra mim. Vem pra cá, ô trouxa. Bom, deixa eu ver. Agora eu tenho cartão laranja, né? Vamos lá. E aí, o que que aconteceu? Matei um pássaro! Tá. E? Agora eu preciso apertar o botão de emergência? Será? Cadê meu drone? Ou será que agora eu preciso... Ou, tem um buraco ali agora. Será que eu preciso... Não sei. O que que o bicho tá falando aqui? Tá falando que... Rir é o melhor remédio. Então, tenha certeza que você vai rir. Eu acho que a gente vai ter que pegar a cadeira de novo. Vamos ver se é isso. Ou... Acho que não. E agora? Será que alguma porta abriu pra cá? Pode ser isso? Pode ser isso? Pode ser isso? Opa, opa. Gente, não sei. Eu vou tentar vir por aqui pra ver se a gente venceu. Porque não tem mais o que fazer. Opa, acho que abriu uma porta aqui, hein? Oh, aqui precisa do cartão laranja! Deve ser isso. Agora eu só espero que a gente não precise mais de drone nenhum, né? E o que que é isso aqui? Ah, top! Acho que a gente vai precisar de drone sim, gente. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Gente, eu tô muito perdida, né? É possível ter que ter alguma coisa em algum lugar? Opa! Tem um coisa de cartão laranja aqui! Beleza, beleza. Nossa, gente, já tava desistindo. Beleza, ativou ali. Vamos ver. Vai, drone! Vai, drone! Vai, drone! Abriu alguma coisa porque fez algum barulho. Aqui veio outro de cartão laranja, ok. O que que a gente faz? Verde. Meu Deus do céu! Vou pular, vou pular! Vai, pula, lasqueira! Não dá pra eu ir, gente. Acho que dá. Tô presa! Gente, não dá pra ir pra lá, não. E agora? Eu tô presa aqui. Eu não sei o que que aconteceu. Será que eu tenho que pular pra lá? Não. E agora? Abriu, tipo, uma passagem secreta, mas eu não consigo passar. Opa, voltou. Que isso, gente? Ué! Abriu, agora abriu. Ok. Vamos tentar pular. Uou! Pulei. Ok. Cartão laranja. Ok. E agora? Gente, que doideira. Onde é que eu vou parar nessa lasqueira? Ainda tem o cartão roxo, né? Eu acho que ainda tem o cartão roxo, galera. Minha nossa senhora! Que game mais louco! Tá me levando pras profundezas! Não é possível, não é possível. Não é possível que eu vou perder depois de tudo isso. Ué, tá verde. E agora, gente? Será que eu tenho que ir pra aquela cadeira dali? Ai, essa cadeira vai me ajudar de alguma coisa, com certeza. Mãe! 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 Me tira daqui! Não era pra eu ter vindo aqui! Tem um bicho ali! Tem um bicho ali! Ai, minha nossa senhora! Tá tudo quebrando! Ai, olha a cara dele! Ai, olha a cara dele, gente! Me tira daqui! Me tira daqui! Me tira desse bicho! E agora? Ei? Hello? O que que aconteceu? Tô perdida? Gente, o que que houve? Oi? Drone? Alguém? Oi, gente? Ai, meu Deus do céu! Acabou e vai ter o 2, gente! Gente, se vocês deixarem muito like, eu volto aí pra jogar o 2. Mas tem que deixar muito like, se inscrever no canal, ativar o sininho e... Nos vemos no próximo game! Tchau!